Você ficaria mais de dois anos em uma fila só pra comprar uma bolsa? É isso que acontece com a famosa bolsa da Hermes, a Birkin. E que continua sendo o acessório mais requisitado do mundo da moda. Mas o que faz ela ser tão famosa e tão cobiçada? As bolsas Birkin são consideradas um símbolo de riqueza e exclusividade, já que as peças são tão limitadas. O que muitos não sabem é que essa bolsa foi produzida especialmente para uma atriz, chamada Janice Birkin. E para você ter uma noção, a Birkin mais cara foi vendida por 380 mil dólares. O item de luxo tem uma demanda crescente e o preço corresponde à escassez da sua peça. Mais de 30 anos de sua existência, a Birkin simplesmente valorizou mais do que o ouro e até mesmo a bolsa de valores. Por isso, ela é considerada um investimento. E aí, gostou do conteúdo? Então já segue para mais!